O PSOL é formado por pessoas, como qualquer partido. Assim como família, assim como lugar de trabalho, assim como qualquer espaço onde tem pessoas. Nós podemos ter surpresas positivas, nós podemos ter surpresas negativas. O que a gente tem que fazer não é defender que no PSOL existe uma natureza humana diferente dos outros lugares. Mas dizer que aqui a gente não vai acobertar, aqui a gente não vai esconder, aqui a gente vai investigar, aqui a gente vai dar direitos de defesa, aqui a gente tem respeito à história de cada uma das pessoas, mas nós vamos tratar conforme o interesse público, sem esconder nada. E é por isso que nessa sexta a gente está aqui, em praça pública, falando sobre isso. Nós demos todas as entrevistas para qual fomos chamados. Agora não dá para o seu Júlio Lopes, responsável pelo caos do transporte, por seu Rodrigo Betley, tentar dizer que é tudo uma lama e que ninguém presta. Eles de fato não prestam, mas é diferente do PSOL, porque a gente encara esse debate e se a gente tem problema a gente investiga, a gente apura e a gente vem para a praça pública falar. As denúncias que recaem sobre o deputado são denúncias sérias, que têm que ser investigadas sim, precisam ser investigadas. São denúncias, por mais que quem faça a denúncia não mereça credibilidade, porque tentou vender, tentou ganhar dinheiro, tentou extorquir, o que também é verdade, mas nós não podemos fazer como outros, que tentamos desqualificar quem faz a denúncia para fingir que a denúncia não existe. Não vamos fazer isso. Mesmo sabendo que quem fez a denúncia não tem credibilidade, vamos investigar as denúncias, porque temos obrigação de fazer isso. E as denúncias são sérias e merecem, merecem ser investigadas. Por isso, o PSOL agiu. Já na segunda-feira, assim que a denúncia surgiu, nós abrimos o Conselho de Ética para investigar todo o caso, quem denunciava e quem era denunciado. A própria deputada chegou no Conselho da Executiva Estadual abrindo mão da presidência do partido e abrindo mão da sua liderança na bancada da Assembleia. E nós, evidentemente, aceitamos. Abrimos a Comissão de Ética e fomos além. Fomos além. O PSOL foi o único partido que oficiou a Corregedoria da Assembleia Legislativa para que investigasse a denúncia. Nenhum outro partido mandou o ofício para a Corregedoria pedindo a investigação. Fomos nós. Nós que oficiamos e existimos a investigação, porque queremos que seja investigado. Não queremos esconder nada. Queremos saber o que tem de verdade. Ontem, oficiei o presidente da Assembleia Legislativa e fui até ele dizendo não é possível que todo veículo de comunicação tenha todas as provas contra a deputada e nós, o PSOL, não tenhamos. Nós queremos a prova até para que o nosso Conselho de Ética, que já foi aberto, possa investigar, mas que tenha o material e que possa ser dado o direito de defesa. Porque existe uma história de luta da deputada que não pode, nesse momento, ser jogado e estar lá todo lixo. É evidente que a história de cada um não serve como salvo-conduto para qualquer coisa que a gente faça no futuro. Não vale. Mas cada um carrega a sua história e tem que ser respeitado e o direito de defesa tem que ser dado a todos. Agora, o PSOL tem que responder. E tem que responder a um prazo de bom senso. Que não elimine o direito de defesa, mas que responda à sociedade pela coerência que nós construímos. O partido se faz diferente e reafirma o seu compromisso com a ética, não só pelas pessoas que o compõem, mas pela forma de você reagir aos problemas. Quanto mais o PSOL crescer no Rio de Janeiro, e não crescer o pouco, quanto mais o PSOL crescer no Rio de Janeiro, mais problemas nós vamos enfrentar. Mais desafios nós teremos. Sabemos disso. E que temos que ter a coragem de enfrentá-los. E temos que ter a coragem de fazer toda a investigação necessária, conversando internamente, decidindo coletivamente, mas não fugindo das responsabilidades que nos cabem. Evidente, evidente que o PMDB, que nós sabemos o que representa nacionalmente, e sabemos o que representa no Rio de Janeiro, acha que esse é o grande momento para destruir o PSOL. Para tentar falar, está vendo? Esse partido que mais cresceu nas manifestações, esse partido que o que eles diziam está como bandeira nas ruas de todas essas lutas, esse partido é igual a gente, ninguém presta, porque eles também não têm o menor pudor em reafirmar que eles não prestam. Dizem que é tudo igual, mas não é. Não adianta dizer. A CPI dos ônibus foi o PSOL que propôs. E eles é que deram o golpe. Esse processo todo de corrupção eslavada que tem, e que é o eixo central dos movimentos do Rio de Janeiro, não é outro, é o governo Cabral, que é o eixo central dos protestos, da indignação de toda essa juventude, não vai sair do foco. Não adianta tentar querer espalhar lama para tudo quanto é lado, para dizer que tudo é um chiqueiro, porque nós sabemos quem são os porcos do Rio de Janeiro. Então não adianta tentar essa generalização e a despolitização da política, porque a nossa diferença vai ser dada no próprio exemplo que o pessoal tem que dar. Quem é investigando, quem é se posicionando, e se tiver erro, esse erro tem que ser admitido. Se tiver que pedir desculpas, tem que pedir desculpas. Se tiver que ser investigado, vai ser investigado, porque a nossa diferença é feita por aí, é pela coerência. E nesse momento nós vamos continuar fazendo todas as críticas. Essa semana eu votei contra a aprovação das contas do governo Sérgio Cabral, porque não investe o que tem que investir na saúde, porque não investe o que tem que investir na educação, porque no sistema de transporte diariamente. Desrespeita cada um dos cidadãos do Rio de Janeiro. Não mudamos a nossa postura. Em momento algum fizemos um debate sobre a questão da violência policial. Fui hoje no comando da polícia militar no Rio de Janeiro, fazer uma reunião com o comandante da polícia, preocupado com o 7 de setembro, e colocando a necessidade do diálogo para que o Rio de Janeiro não se transforme numa praça de guerra, mais uma vez, porque temos responsabilidade com a questão do patrimônio público, e responsabilidade com os movimentos. O grito dos excluís é um grito histórico, que acontece há anos, sempre feito, sem nenhum problema. Não queremos que tenha problema amanhã, mas queremos garantir o direito livre dessa manifestação acontecer. E o eixo da crítica é o PMDB, e o eixo da crítica é o governo Cabral, que não tem compromisso com a questão da ética, que não tem compromisso com a educação, que não tem compromisso com a saúde. É o Cabral que mantém o seu Júlio Lopes, com o que é de pior na política do Rio de Janeiro, à frente da Secretaria de Transporte. E nesse caos da Supervia, ele tem a coragem de vir à pública e elogiar os empresários da Supervia, mostrando em que bolso ele vive. É isso que está em jogo. E nós vamos continuar fazendo todas as denúncias. A gente vai continuar em praça pública? Qualquer partido pode ter problema. O que nos diferencia é como nós reagimos a cada um desses problemas. E é por isso que eu fiz questão absoluta de hoje não deixar de estar aqui, para dizer que o PSOL vai investigar mais do que qualquer um. O PSOL vai investigar todas as denúncias. Nós vamos chegar onde tem que chegar, para que a gente possa continuar marcando essa diferença e sendo um partido fundamental para o processo democrático do Rio de Janeiro na crítica que tem que fazer. Obrigado, gente. Bom final de semana.